A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O deserto vale Ele nos transformará Em mananciais de águas Minha vida faltará Minha alma cantará E anunciará O teu louvor Senhor meu Rei Minha alma cantará E anunciará O teu louvor O teu louvor Senhor meu Rei Davi orou Lutou Salvo de ouve E seu Senhor meu Deus Estou aqui Para te honrar Minha alma cantará Minha alma cantará E anunciará O teu louvor Senhor meu Rei Minha alma cantará E anunciará Minha alma cantará E anunciará O teu louvor Senhor meu Rei Jesus, Filho de Deus, o nosso bom pastor Nos resgatou para herdar-nos a glória eterna Minha alma cantará e anunciará O Teu louvor, Senhor, meu rei Minha alma cantará e anunciará O Teu louvor, Senhor, meu rei O Teu louvor, Senhor, meu rei Deus habita no meio dos louvores Deus habita no meio dos louvores Oh, cantai, igreja, cantai Oh, cantai, Deus habita no louvor Oh, cantai, cantai, cantai Oh, cantai, cantai, cantai Oh, cantai louvores ao Senhor Deus habita no meio dos louvores Oh, cantai ao Senhor Deus habita no meio dos louvores Deus habita no meio dos louvores Oh, cantai, igreja, cantai Oh, cantai, Deus habita no louvor Oh, cantai, cantai, cantai Oh, cantai, cantai, cantai Oh, cantai louvores ao Senhor Deus habita no meio dos louvores Oh, cantai ao Senhor Oh, cantai ao Senhor Cante aleluia 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 Cante ao Senhor Cante aleluia 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 ao Senhor Eis-me aqui, neste mundo mau eredo, ó Jesus, aceita-me, como entregarei. Como entregarei, sim, morte, Jesus, bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Tudo, Cristo, a Ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz vivita, paz completa, glória, glória, salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, morte, Jesus, bendito, tudo deixarei, sim, deixarei. Amém. 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 Senhor, clamamos o poder que há no sangue do Senhor Jesus pedimos o perdão a libertação para as nossas vidas Senhor, seja conosco nesse culto opera em nossos corações, pedimos oramos pelo sangue em nome do Senhor Jesus Amém, Senhor, Amém Poder sentar, vamos cantar um louvor neste instante, glorificação Senhor Salve, soeis-me, Senhor Pois o teu sangue revidou Perdeste pelo pecador Oh, salvador me achego a ti ao qual estou sem esperar que possa a vida melhorar em ti só quero confiar oh, salvador me achego a ti tão mal estou e sem poder as faltas pode se encher e tudo e tudo quanto me me espero oh, salvador me achego a ti tal tal qual estou me aceitarás e tu minha alma lhe tem parás com teu amor me cobrirás oh, salvador o mal o mal o irmãos amigos vamos ler aqui o texto da palavra de Deus que nosso tema dessa noite sobre sobre consulta ao Senhor como a fazemos para consultar o Senhor então vamos falar aqui resumidamente sobre esse tema esse tema dessa noite aqui desse momento né o texto diz o seguinte segundo o rei 1.3 diz assim mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita levanta-te só para para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhe porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Balzebú Deus de Ecron se observe só esse texto mostra que o Senhor ele não se agradou de que o rei Acasias porque aqui o texto aqui em 1º Reis 1.3 diz que o rei Acasias ele caiu da grade do quarto né da altura do quarto caiu ele ali naquele acidente ele adoeceu ficou de cama e ele foi consultar o Deus de Ecron se ele ia sarar da doença ou não o Senhor mandou uma resposta do profeta que ele não sararia porque ele foi consultar o Deus de Ecron que é chamado Deus Mosca o Deus que não fala nada e isso aqui é muito importante entendermos que Deus ele sempre quer nos falar ele quer te falar dar uma palavra para você nós temos falado muito sobre isso nos nossos cultos sobre os cultos especialmente de sexta-feira culto que é falar sobre abrir a palavra para uma palavra de Deus então é importante entendermos esse momento que você abre a palavra para consultar algo ao Senhor e a consulta primeiro entenda uma coisa a consulta é para aqueles que querem obedecer ao Senhor a consulta é para obedientes que querem obedecer porque Deus ele tem prazer em falar desde Gênesis a Apocalipse Deus sempre quer dialogar com o homem aqueles que querem ser servido ele quer falar com essas pessoas quer falar com o homem que quer ouvi-lo então Deus sempre está querendo falar nós temos o exemplo de Moisés teve uma comunhão profunda com Deus Deus falava boca a boca com ele aqui vai reparar em Deuteronômio diz assim nunca mais levantou em Israel profeta algum como Moisés a quem o Senhor conheceu face a face Deuteronômio fala sobre isso que Deus falava face a face com ele o momento todo Deus falava com Moisés veja só Deus Ele sempre usou da diversa sombra para falar muitas vezes você vai observar a palavra que Ele usou os profetas para falar vai observar em Atos 2, 10 a 11 que Ele diz assim demorando-nos ali por muitos dias chegou Judé um profeta por nome Ágabo havia profetas no Novo Testamento como tinha no Velho também o Testamento que Deus usava os profetas muito mais profetas depois do derramado Espírito Santo no Velho Testamento Deus usava ali aquelas pedras de Uri e Tumi que eram as pedras no peitoral do sacerdote e não sabemos como que era feita essa consulta mas consultava Deus Números 27 e 21 Números 27 e 21 fala que Deus falava dessa forma então Deus tem suas formas de falar com o homem Ele fala de diversas formas e maneiras Deus também você vai observar que Ele fala por meio dos anjos os anjos Ele usa os anjos para falar com o homem Ele usa sonhos quantas pessoas tem sonhos e não consegue compreender mas é uma coisa e tem gente que nem aceita que sonhos Deus pode falar por sonhos mas imagina só em Mateus 2,19 quando Heróis foi morto o Senhor visitou José em sonhos para falar o seguinte José volta do Egito teve um sonho para ele para o Egito e um sonho para ele voltar tudo orientado para os sonhos então Deus sempre falou para os sonhos evidentemente tem sonhos que não são do Senhor então tem que ter o discernimento tem sonhos que são verdadeiros pesadelos sonhos que a pessoa recomeu muita coisa está tendo peso a coisa que não é Deus falando é coisa na cabeça tem sonhos que é do dia a dia mas tem sonhos que são proféticos e só mesmo quem está na comunhão com Deus para entender o sonho às vezes Deus dá um sinal também usa uma pessoa para dar um sinal como Gideão ele deu um sinal de uma lã estava molhada no outro dia a lã estava seca deu um sinal que ele estava com Gideão Deus fala por visões eu estou falando aqui que ele tem diversas maneiras de falar não só por consulta a palavra ele falou com Jacó um anjo apareceu com Jacó ali em Gênesis 46.2 ele fala com Cornélio no Novo Testamento em Atos 10.3 ele diz assim diz que uma visão de um anjo apareceu falando com ele então Deus ele tem a forma de falar quer responder ao homem quer falar com o homem então meu amigo você deve buscar uma forma de Deus falar com você ao seu coração te responder ele tem as formas de falar que é o chamado essa visão sonhos revelações são chamados dom de ciências em que ele fala veja só e ele Deus tem prazer em falar com o homem esse Acasias quando ele quando ele foi consultar a Deus Ecron que é o chamado Deus Mosca é Bauzebub aqui ó foi consultar esse Bauzebub que é Deus chamado a tradução é Deus Mosca é o Deus de Ecron é o Deus de Israel não é o Deus que nós queremos consultou outro Deus tem gente que consulta outros deuses outras coisas que é que Deus fale com ele através de Oróscop através de outras coisas que tem de misticismo mas há um Deus que fala há um Deus que quer falar com você então veja só ele foi consultar Deus de Ecron em 2 Reis 1.3 e Deus se aborreceu mandou o profeta falar porque você consultou Deus de Ecron você vai morrer desse jeito enganoso é o coração do homem não vai pelo coração não Jeremias 17.9 enganoso é o coração do homem o coração tem muitas coisas querendo fazer que não é de Deus então o Senhor consultar ao Senhor e revelar o que Ele quer é quem quer obedecer quem quer obedecer ao Senhor Davi sempre consultava o Senhor foi um homem que nunca perdeu uma guerra porque ele sempre consultava o Senhor o que Ele ia fazer e foi um homem que venceu muitas batalhas nunca perdeu porque ele sempre consultava o Senhor não quer dizer que você se consultar o Senhor não pode acontecer um fato de filho na sua vida eu consultei o Senhor mas a coisa não deu igualzinho como eu queria imagina só nós sempre lembramos de Paulo e Silas Paulo e Silas no livro de Atos fala que eles foram consultados o Senhor apareceu uma visão para Paulo Paulo passa a Macedônia e ajuda uma visão que ele teve com alguém da Macedônia pedindo para ele ir lá ajudar na visão Paulo foi porque teve uma visão Silas foi com ele chegou lá o que aconteceu eles foram levaram muitas chicotadas foram presos mas não deixaram de crer que Deus tinha um propósito naquilo meu irmão minha irmã você pode ter consultado ao Senhor e alguma coisa ficar difícil mas não deixa de crer não se você consultou a Deus Deus tem propósito isso aí e eles consultaram ao Senhor Paulo e Silas e começaram a cantar louvores a Deus mesmo na prisão mas se fosse outras pessoas como é que pode um dom Deus deu um dom desse e a gente sofrer tanto aqui nada eles confiaram que Deus estava falando com eles Deus tinha um propósito naquilo nada acontece por acaso sempre tem um propósito de Deus quando eles cantavam louvores Deus mandou um terremoto que abriu todas as prisões todos foram soltos ali e houve salvação naquela cidade a obra de Deus começou ali às vezes a obra de Deus começa num local com sofrimento na sua vida na sua casa com sofrimento mas Deus revelou que vai ser uma bênção às vezes não é o que você quer é do jeito que Deus quer então na eleição de Matias a eleição de Matias foi a mesma coisa Matias foi eleito no lugar de Judas Matias foi eleito tinha Matias e tinha José chamado O Justo se fosse pela razão você escolheu José O Justo mas quando eles lançaram sortes caiu sobre Matias e Matias foi escolher o lugar de Judas e Escariotes ninguém imaginava pela sua razão você pensava mas tinha que ser Matias um homem justo como esse tinha que ser José um homem justo como esse chamado de Justo mas o Senhor escolheu Matias Deus sabe que ele quer para fazer a sua obra veja só então existe muitas experiências muitas experiências que marcam a história da igreja não só a igreja maranata mas o cristianismo de uma forma geral Lutero quando abriu a palavra em Romanos 1.27 ele pôde compreender que o justo viverá pela fé e ali ele teve uma grande experiência com fé a mãe de Mude Mude era podemos dizer o sexto filho da família e alguém que era uma mulher muito pobre falou o seguinte é melhor a senhora doar esse filho da senhora doar esse filho ter mais um filho não dá mas ela foi buscar uma direção de Deus se ela devia doar aquele filho dela e o texto diz que ela abriu a palavra a mãe de Mude foi abrir Dona Bete Mude ela abriu a palavra Bete Mude ela abriu e caiu ali Jeremias 49.11 diz assim deixa os teus órfãos ou guardarei em vida e as tuas viúvas confiarão em mim Jeremias 49.11 ela entendeu que ela não podia deixar abandonar aquele filho dela deixar ele órfão não viu que Deus ia cuidar dela ainda bem que foi uma mulher que entendeu Deus fala na palavra e essa mulher teve um filho Mude os maiores evangelistas do mundo que Deus pode usar a vida de Mude um homem que Deus usou com grande poder então meus irmãos essa mulher também teve uma experiência com a palavra assim como Lutero como outros irmãos na Bíblia tiveram experiência com a palavra na história da igreja muitos cristãos em toda a história já tiveram experiência com Deus abrindo a palavra até mesmo os judeus os judeus na época do intervalo bíblico teve judeus que ficaram sem resposta sem que não a resposta de Deus eles abriram ali o o pentateuco ali tiveram a resposta de Deus falando pra eles falando pra eles ali abriram o Velho Testamento né Deus falou com eles em uma decisão que tinham que tomar então Deus ele tem as formas de falar e usa a sua palavra a palavra de Deus por que por que usamos a Bíblia porque a palavra de Deus é viva e eficaz não é uma palavra morta é uma palavra viva agora lembra a coisa você vai consultar ao Senhor alguma coisa abrir a palavra primeira importância tem a comunhão não faça isso sem comunhão busque a comunhão ao Senhor pra você abrir você vai tirar todos os objetos dentro da Bíblia pra consultar o Senhor pra Deus falar com você o que você quer que fale você vai é preciso que faça com fé você creia que Deus vai falar com você é preciso também que você entenda uma coisa você tem que tirar a sua vontade Senhor eu não quero fazer a minha vontade eu quero fazer a tua vontade aí Deus ele vai ter condição de falar com você você também é preciso fazer clamar pelo sangue de Jesus porque o clamor pelo sangue de Jesus dá vida a palavra dá vida a palavra isso aí é muito importante então olha só evitar a Bíblia cheia de cor toda marcada e você vai buscar de Deus uma direção mas faça com fé fala Senhor o que tu falares eu farei você vai fazer uma consulta coletiva está num grupo de assistência está no culto profético consultando ao Senhor um grupo de irmãos reunidos pra consultar o que vai acontecer quem vai ler tem dez pessoas quem vai ler vai ler quem teve discernimento do texto que ele vai ler se você não entendeu nada não vai ler pra criar confusão no grupo você não vai ler só lê quem entendeu isso é a consulta coletiva importante lembrar consulta não é dois a um é um a um três a um não é nada disso consulta é o seguinte é discernimento que às vezes um texto já fala tudo que você quer dá resposta pro seu problema só num texto então consulta a palavra individual você vai consultar ao Senhor individualmente você abre um texto busca entender que é texto sem pressa se você não entendeu o texto vai ler só um versículo não entendeu você faz o que busca seu pastor pra compreender se o texto tá confuso é porque Deus não quer que você faz Deus não é Deus de confusão ele fala sim ou não não fica um negócio confuso eu consultou o Senhor pastor não tô entendendo a confusão aqui é melhor você não fazer você abriu o Senhor consultou o Senhor pra fazer uma coisa toma muito cuidado você vai consultar às vezes o irmão vai consultar uma coisa que ele não pode fazer vai consultar pra comprar um carro não tem dinheiro pra comprar o carro porque vai consultar pra comprar o carro então não vai consultar o irmão vai consultar uma coisa que ele não pode fazer não tem autoridade pra resolver é igual um menino consultou ao Senhor pra ir pra casa do colega mas não tinha pedido autorização a mãe aí foi com a mãe a mãe falou você não vai pra lugar nenhum ah mas eu consultei o Senhor mas tinha que ter pedido autorização antes cara não tinha poder pra decidir então tem coisas que você ia consultar ao Senhor com condições eu vou consultar pra comprar um apartamento mas meu irmão você não tem dinheiro pra comprar apartamento vai consultar por quê? eu quero comprar eu vou consultar pra comprar um carro vai comprar não tem dinheiro pra comprar nem uma bicicleta por que vai consultar pra comprar um carro? vai consultar dentro da sua condição a consulta é uma autorização de Deus é uma autorização não é uma obrigação então veja só esses pontos você tem que guardar pra você entender a consulta ao Senhor os cuidados na consulta como você vai fazer pra consultar na comunhão clamor pelo sangue de Jesus crendo que Deus fala se você não está crendo às vezes pode acontecer que o mundo está querendo ter uma experiência com Deus Deus vai falar com você então é importante você compreender que às vezes o Senhor quer falar então Deus usou muitas pessoas os profetas pra falar o que Ele queria agora lembre-se de uma coisa o que deve recorrer a consulta você quer consultar alguma coisa particularmente você vai consultar o Senhor vai fazer uma consulta particular lá uma coisa que quer decidir na sua vida uma decisão a tomar coisas erradas não consulta o Senhor quer fazer uma coisa errada e consultar o Senhor não tem cabimento isso não vai ser feito isso então e a consulta é uma autorização um aval você pode fazer a nossa experiência com consulta a palavra na igreja de Santa Maranata é muito forte é muito grande eu me lembro quando eu vim para a igreja de Santa Maranata eu não cria em consulta a palavra eu não cria que Deus falara na palavra eu tinha lido a Bíblia mais de três vezes era evangélico da igreja tradicional mas não cria que Deus falara na palavra eu fui no Manaim e o pastor falou o seguinte ó os irmãos abram a palavra que Deus vai falar na palavra eu pensei comigo esse pastor do Maranata é um brincalhão que Deus vai falar na palavra falou comigo mas eu precisei abrir a palavra para Deus falar comigo eu estava chegando do exterior do Oriente Médio trabalhava no Oriente Médio na época eu trabalhava no Iraque cheguei de viagem fui convidado para vir no Manaim fui no Manaim quando eu abri a palavra Deus falou quebrantai vozes que vêm de longe as terras e serei feitas em pedaços eu pensei como é que ele sabe que eu vim de terra longe vim de terra longe então Deus ele quer falar o irmão o irmão queria consultar para vender seu carro o carro estava batido o aspecto do carro ruim e mandou fazer um reparozinho ali um reparozinho para ser feito colocou a venda e outro irmão apareceu interessado em comprar o carro e ele com consciência pesada quis vender para o outro irmão mas consultou o senhor para se vir vender aquele carro naquele jeito porque ele é irmão não aí ele abriu o texto em Zéquiel 15,5 o senhor falou com ele se estando inteiro já nada para servir quanto mais agora que está quebrado aí ele desistiu e o senhor fala muito eu lembro do irmão que o pai dele ia para a Espanha um jovem falou pai não vou com o senhor para a Espanha não aí o pai ia fazer um doutorado da Espanha e pediu o filho para ir o filho queria ir aí o filho resolveu aí tá bom pai vou consultar o senhor então se eu devo para a Espanha com o senhor aí ele foi consultar o senhor abriu aqui em Romanos 15,24 diz assim o texto quando eu for partir para a Espanha irei ter convosco aí ele falou pai tem Espanha aqui na Bíblia aqui mas não teve dúvida então tem gente que precisa falar claramente assim o senhor vai falar diretamente para entender o que Deus quer uma jovem ia consultar para namorar um rapaz todo sarado o negócio dele é sarado isso ali é sarado queria namorar aquele rapaz foi eu consultar o senhor para namorar aquele rapaz sarado aí quando ela abriu a palavra para consultar o senhor o senhor deu uma palavra para ela 1 Samuel 16,17 diz assim ó não atente-se para a sua aparência para a sua altura para a sua estatura porque eu tenho rejeitado misericórdia ainda bem que ela teve discernimento meu irmão Deus é um Deus que fala na palavra creia nisso e Deus vai falar a sua vida tenha comunhão busque a comunhão com Deus para consultar é uma experiência maravilhosa Deus falando na palavra muitas coisas se nós buscarmos a direção de Deus ele fala ele não fala não só na consulta bíblica até no louvor sendo cantado na igreja ele fala uma criança orando ele quer falar com o homem de todas as formas então creia a consulta a palavra não é misticismo não é bibliomancia bibliomancia é consultar qualquer livro aqui é Hebreus 4,12 a palavra de Deus a palavra de Deus é viva e eficaz como espada de dois urnes a palavra de Deus é a palavra viva é a palavra morta creia nisso e busque a direção do Senhor para a sua vida que Ele vai te falar na sua palavra que Deus abençoe em nada foi a minha fé senão na graça de Jesus no sacrifício revelou no sangue do bom redentor a minha fé e o meu amor estão privados no Senhor estão firmados no Senhor se não lhe for sua face ver na sua graça vou viver a cada dia sem falhar sempre de nele confiar a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor estão firmados no Senhor seu juramento é muito leal a brilha vida temporal ao me cercar minha tentação é Cristo a minha salvação a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor estão firmados no Senhor assim assim que o céu e o céu e o céu e o céu irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos com todos que no céu estão a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor estão firmados amém 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 irmãos vamos agora encerrando este culto orar chegando no final deste culto orar ao Senhor que o Senhor abençoe a sua vida a sua casa possa entender essa palavra vamos orar ao Senhor oramos a Ti Senhor amamos pelo Santo Jesus pedindo que receba este culto como oferta suave em Teu altar em Teu nome dizemos com o amor de Deus Pai a graça maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo as doces eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e até a volta do Senhor Jesus amém Senhor amém e Deus abençoe nós estamos com o QR Code das mensagens da oração no exterior ou também no 0800 no Brasil você pode contactar que tem sempre um irmão à sua espera para que você receba uma oração e Deus abençoe a sua vida a par do Senhor Jesus participe dos nossos cultos mandando sua mensagem o que você precisa compreender mais nós estamos à disposição para te atender que Deus abençoe está encerrado o nosso culto amém para te atender o nosso culto Legenda por Sônia Ruberti